Recuperação do Tom Ben, esse bola esticada nele, hein? Olha o Cleiton, invadiu a área, olhou pra trás, chegou para ele queimar pro gol, bateu pro gol! Lá vem o Cleiton, é só meter a bola no meio, segurou, cruzou, pintou o terceiro na cara do gol! Inverte tudo pelo alto, grande, bola pro Cleiton! Evita a saída de cabeça, fez o drible, saiu do Maiton, olha o Cleiton invadindo a área, rolou o Everton, perna esquerda! Perdeu a primeira dividida, o Cleo é o último homem, o contra-ataque tá armado, esse é o Cleiton! Chegando também o Cleiton, as trocas do Bruno Pivete, aí a primeira participação dele, ó, pela direita ali em cima, dá pra jogar o Cleiton, acelerou, fez a fita, entrou na área, vai fazer um golaço, tem defesa, tem sobra! Cleiton! 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 Aí uma apontação aqui no corredor esquerdo com o Clayton. Devolução ali para Guilherme. Aí o Clayton passa pela marcação, deixa para trás o Pedro Costa. O Clayton passa pela marcação, deixa para trás. O Clayton passa bem pelo Felipe Amaral. O Clayton passa pela marcação. Encara a marcação do Clayton, foi para o chão, pediu a falta. E o Marcelo de Lime Henrique mandou seguir, vem contra-ataque. E é contra-ataque montado nos pés do Clayton. E aí 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 E consegue abertura para o Clayton aqui na canhota. O Clayton cruza. Saiu a tabela com o Clayton. Diego Ferreira, Clayton outra vez. E aí 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 Recupera a posse de bola ali o Clayton. Bola aberta para Clayton. Tentou a jogada do outro lado, Clayton vai brigar por ela, vai para cima na marcação do Alisson Nunes. Ele vai para a jogada individual, é rápido, é liso, já saiu do primeiro, do segundo, invadiu o grande área, bateu! Abriu, lá na ponta esquerda, vem Clayton, puxou para o pé direito, soltou, Pedro! A bola dominada com Clayton, tentou passar na primeira. A bola dominada com Clayton. A bola dominada com Clayton.